Fala da missão do luciferiano, a missão, a essência, ser você mesmo, o luciferianismo é baseado em um princípio filosófico que você encontra até em Nietzsche, torna-te quem tu és, então o princípio do luciferianismo é você ser quem você é, você ser seu próprio Deus, você atingir a apoteose do seu poder através das práticas espirituais, através da inteligência, através da sabedoria, essa é a missão do luciferiano, quem quiser te acompanhar, muito que bem, quem quiser te virar as costas, foda-se, seja você mesmo, é a base do luciferianismo, e trazer isso para o novo Aeon, trazer pessoas pensantes, ao invés de pessoas que aceitam tudo, ah, por que o mundo é assim, ah, porque é, ah, porque Deus quer, não, 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 aqui, aqui não.